O programa a seguir é livre para todos os públicos. Toda manhã, oferecimento Nova Mix Food Service. As suas receitas ainda mais especiais. Unimed Nova Friburgo. Doar solidariedade neste inverno. Esse é o plano. Sistal, tecnologia em segurança. Monitoramento 24 horas de câmeras e alarmes. E supermercado Santos Reis. Bom preço, conforto e qualidade perto de você. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, 24 de junho de 2016. Hoje, dia de São João. Coisa boa, né? Aproveitar ali a quermesse na praça. Aproveitar essa data especial. Cada um fazendo a sua simpatia. Então, comece o seu dia pensando em como você pode sempre melhorar. E ajudar a quem precisa. Sempre lembrando que a gente está numa época muito fria. Essa madrugada, né? Noite de São João é sempre considerada a mais fria do ano. Então, já pense em fazer a sua doação para as instituições que estão precisando. De agasalho, cobertores, edredons. O que você puder doar. E lembre-se, né? Doação não é aquilo que você vai jogar fora. Que não está prestando mais. Que você não quer. Que está estragado. Não. É aquilo que pode ser usado. Fazendo a sua doação, né? De uma maneira que a outra pessoa possa usar de forma tranquila. Então, sempre lavadinho, né? Cheirosinho. Quem vai receber, quer receber esse carinho especial. Então, ato de solidariedade. De bem com a vida. Nesse dia 24 de junho. Dia de São João. E tem um convite muito especial para você. Porque final de semana vai acontecer também outro evento bem legal. E o seu pet pode participar. É a segunda caminhada. Quem está aqui com a gente para fazer esse convite para você é a Adélia Miranda. Seja bem-vinda, Adélia. Bom dia, Luciana. Tudo bem? Tudo joia. Então, a gente veio convidar toda a população e os simpatizantes pela causa animal. De estar passeando com seus pets nesse domingo, no dia 26, a partir das 8h30 da manhã, no espaço de eventos. Começa a concentração no espaço de eventos da Via Expressa. E a caminhada está prevista para começar a acontecer a partir das 9h da manhã. A primeira foi um sucesso, né? Foi. Todo mundo levou os pets. Foi surpreendente. Nós esperávamos uma faixa de 200 e poucas pessoas. Deu mais de 600 pessoas. Olha, que show. E o pessoal pedia para que a gente tivesse a segunda mais de uma por ano. Só que, realmente, o trabalho é grande e a gente faz com muito carinho para que tudo dê certo. Então, é melhor fazer uma vez e se concentrar para que tudo dê certo. Sim, sim. E essa expectativa também é gostosa acontecer para a próxima. E a expectativa para essa agora de domingo é de muito mais, né? Isso. Se Deus quiser, as redes sociais estão todo mundo comentando bastante sobre o evento. E a gente está fazendo tudo com muito carinho para receber a todos. Bom, teve uma inscrição? Como que aconteceu? Ainda dá tempo de inscrever? Então, o nosso evento, ele é gratuito, é aberto para toda a população. Foi feita uma venda de kits, que aconteceu até ontem, para ajudar na arrecadação de valores. Só que, ah, não consegui comprar, ou realmente eu não estou com muito dinheiro sobrando, ou um kit aconteceu para o meu lolote no valor de 30 reais e o segundo de 35 reais, mas não deu tempo de comprar, lá no dia nós vamos ter uma barraca de doações no qual vamos estar arrecadando rações, qualquer quantidade, saco fechado ou um quilo. Cobertores, falamos de frio, né? Os bichinhos também sofrem nesse período, então a gente está recebendo doação de cobertores, medicamentos, valores, 2, 3 reais, vai ser emitido um recibo. Todo mundo vai poder acompanhar a prestação de contas na nossa rede social. Então, todo o valor arrecadado com vendas de produtos, nós vamos ter também uma barraca de vendas com os nossos produtos, canecas, blusas, adesivos, muita coisa legal. Lanches, salgadinhos, pão de queijo, chocolate para esquentar esse frio. E toda essa renda vai ser revertida para a causa animal. O nosso grupo, ele se preocupa em estar ajudando cães resgatados e cães de abrigos não governamentais da cidade. Isso tudo lá no Facebook, depois vocês colocam, né? Como será distribuído. Isso. Todo dia é resgatado, né? Um animal, está sempre todo mundo, sempre um abandono, infelizmente isso acontece muito, né? Isso. Aqui na nossa cidade nós temos muitos casos. Infelizmente. E o bom dessa colminhada é que é a colminhada da União, sabe, Luciana? Nós convidamos todos os grupos de proteção animal da cidade, os abrigos não governamentais também vão estar participando. Então, é um evento beneficente da União, não é só o Grupo Bom para Cachorro. É uma união nossa e esse ano a gente está tendo a apresentação junto com o nosso Grupo Bom para Cachorro, a Saf Pet, também acreditou nesse sonho. Então, é uma união mesmo, assim, que tem tudo para dar certo, né? Uma corrente do bem. Vai começar a partir de que horas, Adélia? A partir das oito e meia da manhã, a nossa concentração. E nove horas é o início da colminhada. E aí a caminhada começa assim, de que parte até que parte, só levar a guia? Isso. Vai ter um equipe guiando todo o percurso. E a gente vai estar saindo ali mesmo da concentração do espaço de eventos, indo até a metade da via expressa, porque a gente pensa nos bichinhos também, né? Então, a gente vai estar retornando. Depois, no espaço de eventos, também vamos continuar dicas com os pets, com veterinários. Vai ter sorteios, pets leilão. Então, a gente está se preocupando mesmo de ter um atrativo para a família, né? Não só pensando, ah, tem que ser um trabalho de conscientização, sim, mas pensando em ser agradável para toda a família que vai estar honrando o evento. Exatamente, isso. Gatos e cães, os cães caminham, mas os gatos também podem participar? Então, a nossa preocupação é só se for um gato que tem acostumado, né? Com efeito animal, com outros bichos. A nossa preocupação é só que seja confortável para todos. Pensando até nesse conforto, a gente solicita para os cães antissociais estarem de focinheira. Não será permitido cães soltos, somente com guia. Vai ter uma equipe no local também contribuindo para isso. Porque, às vezes, as pessoas falam, ah, mas meu cachorro está acostumado a ficar solto. Mas o outro pode não estar acostumado a ter outro bicho por perto. E a gente quer que seja um dia bem agradável para todos. Tem um incidente, né? Isso. Então, faz um último convite, data, local, tudo certinho. Dia 26, agora, domingo, a partir das 8h30 da manhã, no espaço de eventos da Via Expressa. Tá certo. Aguardamos todos vocês. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. E até a próxima, viu? Se Deus quiser, obrigada. Vai ser um sucesso. Obrigada. E você aí de casa, toda manhã está apenas começando. Seja muito bem-vindo. Tem cozinha, tem tudo de bom para você aproveitar. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Você já conhece o Supermercado Santos Reis? Um supermercado completo, onde você encontra tudo o que precisa. Lanchonete, padaria, hortifruti, açougue e tudo para seu churrasco. Faça nosso cartão e pague em até 40 dias. Supermercado Santos Reis. Rua Sebastião Pereira da Silva 25, bem no coração de Conselheiro Paulino. Tranquilidade. Esse é o plano. Ser cliente da maior cooperativa médica do mundo. Contar com a maior rede credenciada de especialistas e serviços médicos faz parte do plano. Ter uma frota de UTIs móveis, um centro de oncologia e um hospital moderno para cuidar de mim, da minha família ou colaborador é parte deste plano. A vida exige de você um plano que é seguir sempre em frente e ter o melhor serviço de saúde sempre ao seu lado. Unimed Nova Friburgo. Esse é o plano. Se você é pintor, não pode perder a Grande Festa do Pintor Vermar Coral Tintas. Um super evento com churrasco, bateria de escola de samba e show de passistas. Venha a Vermar, cadastre-se ou traga a carteirinha do clube que você participa e garanta seu convite. Você que é pintor profissional não pode ficar fora dessa. Passe aqui na Vermar e venha saber como participar. Grande Festa do Pintor Vermar Coral Tintas. Estamos esperando por você. Nas transformações da adolescência, é fundamental que nossos maiores tesouros naveguem em águas seguras. Uma escola de excelência, nem grande demais, que se perca o caminho, nem tão pequena que sufoque a criatividade. Centro Educacional Monerá, da mais tenra idade ao ensino fundamental. Uma história de amor pela educação. Eu nasci em Friburgo, então eu sou filho da terra. E por ser filho da terra, já existe por si só um grande vínculo com ela. Eu sempre fui muito apegado a essa natureza, esse ar puro, ao frio, às chuvas, às montanhas dessa terra. Ah, eu sinto saudade da época em que meu pai comprava uns pães quentinhos na padaria. Depois ele colocava manteiga nos pães e distribuía para mim e para os meus irmãos. A manteiga derretia dentro daqueles pães quentinhos. E é na Superpão que eu me faço de comer pão, manteiga, queijos, frio, Superpão. Trinta anos, deliciosa desde sempre. O Toda Manhã está de volta e hoje tem uma receitinha bem típica dessa época do ano, né? Quem não gosta de um bolinho gostoso para um chá da tarde, um café? Então vai aí um bolo de fubá cremoso que essa receita você tem que ter no seu caderninho, viu? E depois entre no nosso site que estará lá também. tvs1.com.br barra Toda Manhã. Vamos conferir essa delícia de hoje? E com esse friozinho que está rolando por aí, que está um bolinho de fubá. É, bolo de fubá cremoso. Aquele que no final, quando você tira do forno, parece que ele tem um recheio. Vamos fazer? E o melhor de tudo é que é muito fácil de fazer. Forno pré-aquecido, 180 graus. E eu já tenho aqui um tabuleiro untado com manteiga, enfarinhado com farinha de trigo. A gente já deixa tudo isso preparado para receber a nossa massa. Então, feito isso, vamos começar. O que você vai precisar primeiro no liquidificador? Aí melhora ainda mais, né? Nós vamos colocar a quantidade de leite divina. Botou aqui na beiradinha, vamos lá. Ué! Quantidade de leite que nós pedimos aí na receita. Aqui eu estou usando leite integral, ovos, são ovos inteiros, e manteiga. Vamos acrescentar aqui para bater a manteiga. Do jeito que está fria, a manteiga está parecendo duas pedrinhas de gelo, né? Aqui para bater também, eu já vou misturar o queijo parmesão ralado, que dá um toque maravilhoso a esse bolo de fubá. E açúcar, tá? Vou botar aqui açúcar aos pouquinhos, porque também está cheia a vasilhinha. Leva bastante açúcar esse bolo, tá gente? Mas no inverno, de vez em quando, pote. Vamos bater, então, todos esses ingredientes aqui no liquidificador, pedindo um passe de mágica. Vamos lá. Bom, todos aqueles ingredientes batidos no liquidificador, já estão bem batidinhos, bem misturados. Vamos agora finalizar aqui a nossa massa. O que você vai precisar? Fubá, é claro. Esse bolo fica muito gostoso, quentinho, gente. Ele fica perfeito, assim, para esse clima, né? Bom para fazer em festas juninas. Fubá e um pouquinho de farinha de trigo. Ó. E também vamos acrescentar o fermento em pó. Misturamos esses ingredientes. E vamos acrescentar aos poucos os nossos ingredientes líquidos, né? Aqueles que nós batemos na batedeira. A gente acabou até misturando também o açúcar. Ó. Bem batidinho, bem misturadinho. Esse queijo parmesão, ele dá um toque para lá de especial a essa massa. Fica muito saboroso. É uma massa que fica mais líquida. Portanto, demora um pouco mais no forno. Aproximadamente 40 minutos, tá? Entre 40 e 45. Vai depender muito do seu forno em casa. Ó. Todo... Toda a massa já está aqui. Lembrando, mais uma vez, forno pré-aquecido, 180 graus. E não se esqueça de providenciar isso tudo antes de você começar a fazer a receita, né? O tabuleiro é sempre muito importante. Aqui dá até um tabuleiro maior, divina. Eu vou botar um pouquinho nessa. Ou bota, coloca, pode. Vai ficar um bolinho mais grossinho, tá? Se você quiser ele mais baixinho, você pode aumentar o tamanho do seu tabuleiro. E aí, presta atenção também no forno, porque aí ele demora menos tempo para assar. Quanto mais alto o bolo, massa mais líquida, mais tempo no forno. Então, ó. A gente vai colocar toda a massa aqui. O interessante dessa massa é que ela, lá dentro do forno, ela faz uma coisa bem interessante. Esse queijo com o leite, ele faz como uma espécie mesmo de recheio. Aí, quando você corta, fica parecendo que você fez um bolo recheado. Mas não tem nada disso. Ele simplesmente acomoda, né? Essa massa toda e aí faz essa divisão. Então, ó. Meu forno já, 180. A massa está líquida. A gente bota aqui no forno. 40, 45 minutos. Ai, daqui a pouco a gente tem uma delícia para tomar um cafezinho, um chazinho. Não está afim de fazer jantar. Faz uma mesa bonita com um bolo desse de fubá. Todo mundo vai simplesmente adorar. E aí, você passa no nosso site, atual.tv.br. Tem o nosso canal também no YouTube, né? É só você curtir lá e acompanhar as nossas entrevistas também, as nossas receitas. E o site, atual.tv.br, que tem todas as receitas com foto, com o modo de preparo, os ingredientes necessários. E eu tenho certeza que se eu faço aqui, você em casa vai fazer também com muita facilidade. Nossas receitas são bem fáceis, com ingredientes fáceis que a gente encontra no nosso dia a dia. Até mesmo com coisas que a gente já tem em casa. Hum, esse bolo fica uma delícia. Daqui a pouco, no final do programa, a gente vai mostrar o resultado. Ele fica parecendo que tem um recheio. Mas, na verdade, isso acontece no forno. Depois, ele vira mágica, viu? Você vai ver que delícia. E que tal agora abastecer a dispensa? Tá na hora do Santos Reis. Há 20 anos, em Conselheiro Paulino, Santos Reis é um supermercado amplo, com açougue, padaria, lanchonete e hortifruti. Aqui, o ambiente é climatizado, pensando em você, cliente Santos Reis. O Santos Reis é um supermercado pra lá de completo. Ele possui açougue com açougueiros especializados e carnes de primeiríssima qualidade. Padaria, com fabricação própria, lanchonete e hortifruti, onde encontramos frutas e legumes que pegamos sem a necessidade de escolher, pois todos os produtos têm a qualidade Santos Reis. Aqui a gente se sente em casa, porque o atendimento é maravilhoso. Corre pra cá, não perde tempo. Anota o endereço. Rua Sebastião Pereira da Silva, número 25, em Conselheiro Paulino. E lembrando que o Santos Reis tem estacionamento próprio e cartão de crédito próprio, que dá 40 dias pra gente começar a pagar as compras. Aproveite, abasteça a dispensa. Final de semana tá chegando e é claro, né? Tem que tá tudo direitinho em casa. O Santos Reis é a dica. Um breve intervalo e a gente volta já. Interatriz das Louças, onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho, além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças, no coração de Alariga, 2522-6582. Nogueira Plantas. A sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas. Rua Dom João VI, 475, no Cônigo. 2528-3030. Dia 26 de junho é dia de levar a cachorrada para a rua. Segundo a Cão Minhada de Nova Friburgo, às 9 horas da manhã, na Viespressa, em Olaria. Compre um kit e ajude aos cães carentes. Você não vai querer perder, né? E o seu cãozinho também não. 26 de junho, nós te esperamos. O Amor Maior é um investimento de longo prazo. A gente pega uma sementinha e deposita nela todo o carinho. Escolhe o melhor jardim para que ela cresça cercada de segurança. Junto com outras sementes de amor. Cada uma cresce do seu jeito, mas os cuidados são os mesmos. E é na alegria de uma pontinha de sol que esse amor retorna em forma de sorriso. Pontinha de Sol. Uma história de amor pela educação infantil. Imperatriz das Louças, onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho, além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças, no coração de Alariga. 2522-6582. Nogueira Plantas. A sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas. Rua Dom João VI, 475, no Cônigo. 2528-3030. Dia 26 de junho é dia de levar a cachorrada para a rua. Segundo a Cão Minhada de Nova Friburgo, às 9 horas da manhã, na Viespressa, em Olaria. Compre um kit e ajude aos cães carentes. Você não vai querer perder, né? E o seu cãozinho também não. 26 de junho nós te esperamos. O amor maior é um investimento de longo prazo. A gente pega uma sementinha e deposita nela todo o carinho. Escolhe o melhor jardim para que ela cresça cercada de segurança, junto com outras sementes de amor. Cada uma cresce do seu jeito, mas os cuidados são os mesmos. E é na alegria de uma pontinha de sol que esse amor retorna em forma de sorriso. Pontinha de Sol, uma história de amor pela educação infantil. Imperatriz das Louças, onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho, além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças, no coração de Alariga, 2522-6582. Nogueira Plantas. A sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama? Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas. Rua Dom João VI, 475, no Cônigo. 2528-3030. Dia 26 de junho é dia de levar a cachorrada para a rua. Segundo a Cão Minhada de Nova Friburgo, às 9 horas da manhã, na Viespressa, em Olaria. Compre um kit e ajude aos cães carentes. Você não vai querer perder, né? E o seu cãozinho também não. 26 de junho, nós te esperamos. O Toda Manhã está de volta e hoje tem Dicas da Aime. Dicas da Aime. Oferecimento Nova Mix Food Service. A sua cozinha ainda mais especial. Bom dia, Luciana. Bom dia, toda manhã. Hoje eu estou aqui com a minha nova filha que eu quero mostrar para vocês, a Rubia. Manda oi, Rubia. Oi, ela é tímida, gente. Ela é muito dengozinha. E eu quero gravar um programa, inclusive, só de cachorros, né, filha? Fala aí, gente. Gente, gente, é o seguinte. Hoje eu resolvi fazer uma dica para você que quer decorar a sua casa, para você que quer dar uma nova luz para o seu cantinho, para o quarto dos seus filhos, para o seu próprio quarto. Enfim, a gente vai fazer alguma arte aqui. A gente vai fazer um artesanato. E eu escolhi três coisas que eu acho bem legal para você poder fazer. Não é caro. E além de você poder decorar a sua casa, você também pode vender. Olha que bacana. É barato. É um custo barato. E você pode vender por um custo bem caro, assim. Digamos assim, essa bandeja aqui, ela custa R$ 9,90. Tá? Eu até deixei o preço aqui para vocês verem que eu não estou mentindo. R$ 9,90. Você pode vender essa bandeja por um preço, assim, vamos colocar uns R$ 25,00 a R$ 30,00, dependendo de qual for o seu artesanato. É... Se a gente for só pintar, que a tinta aqui é R$ 2,20, você pode vender por um preço um pouco abaixo, uns R$ 25,00. Mas você pode também, olha só que bacana a ideia que eu tive, colocar espelho aqui, vidro e fazer uma bandeja. Mais clássica, mais luxuosa, digamos assim. Você pode vender até por R$ 100,00. E o vidro, eu já vi até para... o valor para colocar aqui, é R$ 30,00 numa loja que eu vi. Você pode pesquisar mais e achar até mais barato. E fazer, assim, uma decoração mais para você mesmo ou para vender. Um porta-retrato, gente, olha só. R$ 4,90. Você nunca acha um porta-retrato por R$ 4,90. Deixa eu colocar a Ruby no chão, que ela está muito agitadinha. Ó, um porta-retrato R$ 4,90. Mais a tinta, que é R$ 2,20. Luva, pincel. Isso aqui é uma coisa a longo prazo também, né? O pincel você vai usar para sempre. A tinta vai acabar, mas não vai acabar em uma primeira... É... Num primeiro porta-retrato. Você vai usar três, quatro ou até cinco porta-retratos. E é isso, gente. Ah, e tem esse Azinho também, olha. Que legal que eu comprei. Você pode escolher fazer o nome completo dos seus filhos, o seu nome completo ou só a inicial. Ou a inicial sua e do seu marido. Olha que bacana. Muitas ideias que eu acho que você pode usar aí na sua casa. Então, gente, eu vou colocar a minha luva aqui para a gente começar a brincar, a se divertir. Que é uma coisa incrível, né? Porque no mundo que a gente vive estressado de hoje, você tirar um tempo para você se divertir. Ainda ganhar dinheiro com isso? Imagina. Bom, essa tinta branca aqui, ela sobrou... É uma tinta branca à base d'água. Ela é um pouco cara porque vem naqueles latões assim. Mas você pode comprar a tinta branca para artesanato também. Ela é uma tinta fosca para artesanato, tá? E aí tem vários tamanhos. Depende de qual você vai querer usar. Mas essa tinta branca à base d'água, ela também serve para pintar esse material aqui. E tem uma outra dica que eu quero dar para vocês. Que é uma porcelana que eu tenho aqui na minha casa. Olha. Essa porcelana aqui é de Minas Gerais, tá? Não é a mesma tinta que a gente vai usar hoje para fazer a bandeja e o porta-retrato. Mas eu achei bacana a gente falar também. Porque é uma coisa que você pode vender e por um preço maior também. E você vai ter um rendimento maior. E é bem bonito, né? E você pode fazer de acordo com o que você quiser. Então, é só aproveitar as dicas e vamos usar mãos à obra, né? Ó. Vou começar pelo porta-retrato, que é mais fácil. Olha só. A tinta, ela adere muito bem nesse material. Tá vendo, gente? Olha. A tinta, ela adere bem, tá? E agora esperar secar para a gente fazer o lado de trás. Vou limpar meu pincel e a gente vai começar de novo. Então, gente, olha. Essa é a primeira mão de tinta, tá? Ui, faltou aqui. Faltou um lado aqui. E a primeira mão sempre fica... É... Sempre fica desse jeito aqui. Ainda dá para ver a madeira, tá? Bom, aí eu dei a primeira mão aqui de tinta. A gente vai esperar secar. Deixei aqui embaixo. É meio, né? Sem pintar. Isso aqui são as marcas de dedo. E aí a gente espera secar no jornalzinho. E olha. Até caiu um pouquinho de tinta branca aqui no meu porta-retrato rosa. Engraçado. Eu gostei. Mas eu vou dar outra de mão de tinta aqui. E já, já a gente vai ver o resultado pregadinho na parede. Esse aqui eu vou mandar para toda manhã, viu? Vamos ver o resultado dos porta-retratos na parede? Que já estão secos. E aí a gente vai ver como você pode fazer uma decoração bem legal na sua casa. Vamos ver? Então, gente. Chegou a hora de eu me despedir de vocês. Quero mostrar o resultado aqui dos portas-retratos que eu já fiz. Estão secos. Coloquei aqui na minha parede. Olha que legal essa coroa também para você colocar no quarto da sua filha. Ou até para você vender, né? O que é bem bacana é a gente falar que hoje o índice de desemprego está bem alto. E a gente está precisando ganhar uma renda extra. Então, vamos inventar coisas que você possa se divertir em casa, saindo do seu trabalho, que não seja uma coisa estressante e que te relaxe. Eu acho que decoração, acho que o artesanato, ele te proporciona isso. Além disso, olha só esse lacinho fofo da rubia. Você também pode fazer em casa. É só você comprar a fitinha, colocar com cola quente esse detalhe, como chama? Lantejoula, né? E aí você pode fazer para a sua filha, para os cachorrinhos, vender aí, começar uma barraquinha na praça. Quem sabe, né? É assim que os negócios funcionam. De baixo para cima. Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu sou super fã de fotos. Fiquem à vontade vendo aqui minha foto. E até semana que vem. Um beijo. E olha, o porta-retrato está indo aí para toda manhã, viu? Quero uma foto bem bonita nele. Tchau, gente. Dicas da Aime. Oferecimento Nova Mix Food Service. A sua cozinha ainda mais especial. Obrigada, Aime, mais uma vez. Mais um breve intervalo e daqui a pouco tem mais aqui no Toda Manhã. Supermercado Santos Reis. Vem no coração de Conselheiro Paulino. Tranquilidade. Esse é o plano. Ser cliente da maior cooperativa médica do mundo. Contar com a maior rede credenciada de especialistas e serviços médicos faz parte do plano. Ter uma frota de UTIs móveis, um centro de oncologia e um hospital moderno para cuidar de mim, da minha família ou colaborador é parte deste plano. A vida exige de você um plano que é seguir sempre em frente e ter o melhor serviço de saúde sempre ao seu lado. Unimed Nova Friburgo. Esse é o plano. Estrutural Engenharia, Pedrinco, Time Express e GS Saúde apresentam uma linda história que vem encantando crianças há muitas gerações. Vem aí, o Patinho Feio. Classificação livre. 26 de junho, domingo, 17 horas no Teatro Municipal de Nova Friburgo. Ingressos limitados na Contém 1 Grama, Alquimia e Globo Presentes Centro. 26 de junho, domingo, 17 horas no Teatro Municipal de Nova Friburgo. Informações 25233501. Promoção TV Zoom. Eu nasci em Friburgo, então eu sou filho da terra. E por ser filho da terra, já existe por si só um grande vínculo com ela. Eu sempre fui muito apegado a essa natureza, esse ar puro, ao frio, às chuvas, às montanhas dessa terra. Ah, eu sinto saudade da época em que meu pai comprava uns pães quentinhos na padaria. Depois ele colocava manteiga nos pães e distribuía para mim e para os meus irmãos. A manteiga derretia dentro daqueles pães quentinhos. E é na Super Pão que eu me faço de comer pão, manteiga, queijos, feijos. Super Pão, 30 anos, deliciosa desde sempre. O Toda Manhã está de volta e a gente vai num lugar especial que você já conhece, né? Se você não conhece de perto, está na hora de ir lá e ver tudo de maravilhoso que a Nogueira Plantas proporciona. Olha só que lugar mágico. São flores belíssimas de todas as espécies que você possa imaginar. Flores, folhas, árvores frutíferas, cactos, tem cada uma mais linda que a outra. E eu tenho certeza que na sua casa sempre tem uma que combina, né? Num lugar especial. E o interessante é que a Jane, da Nogueira Plantas, dá todo o suporte para que elas possam ficar cada vez mais belas. Então, a Nogueira Plantas fica ali indo para o Cascatinha, né? Na Rua Dom João VI, esperando por você, entre o Cônigo e o Cascatinha. Se eu fosse você, não perdia tempo, viu? É um passeio especial. Bom, Léo Libânio esteve aqui, né? No estúdio do Toda Manhã, com o diretor comercial da Energiza, falando sobre o último aumento concedido pela ANAEL da energia elétrica no último dia 21 de junho. Então, nós vamos acompanhar agora essa entrevista. É com você, Léo Libânio. Isso mesmo, Luciana. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Toda Manhã, o gerente comercial da Energiza, Luciano Lima, para poder falar justamente sobre esse aumento das tarifas sobre a energia elétrica. Bom dia, Luciano. Seja bem-vindo. Bom dia. Luciano, vamos começar primeiro explicando para o pessoal de casa do que se trata esse aumento de tarifa, que é diferente aos aumentos que nós tivemos nos últimos meses, em 2015. Bom dia para todos. Olha, hoje nós estamos agora, nesse momento, esse é o ciclo de revisão tarifária que todas as distribuidoras do Brasil passam. De quatro em quatro anos, a ANEL, que é o regulador das distribuidoras e que é o responsável por todo esse processo, ela avalia todos os custos da empresa, o que a empresa investiu durante esse período e avalia qual é a tarifa justa, a tarifa de equilíbrio, entre o que o consumidor pode pagar e para remunerar também os investimentos da distribuidora. Então, esse é o ciclo normal de revisão tarifária que todas as distribuidoras passam. A Nova Friburgo passou agora por esse processo, onde ontem foi homologado pela ANEL as novas tarifas. Existem outros tipos de reajustes que são feitos. Ano passado, por exemplo, nós tivemos o que chamamos de revisão tarifária extraordinária. O próprio nome diz extraordinária, porque foi devido ao desequilíbrio que houve com a questão da geração. Nós passamos três anos com períodos úmidos muito ruins, foram poucas chuvas no período e tiveram que ser acionados geradores termoelétricos, geradores termoelétricos cuja geração é muito mais cara do que uma geração hidráulica, de PCHs, de usinas hidrelétricas. Então, essa diferença acabou gerando um rombo, um desvio muito grande entre o que a distribuidora cobrava dos seus clientes e o valor que ela comprava de energia. Então, essa revisão extraordinária que foi em março do ano passado, que foi um valor bastante significativo, aqui em Friburgo foi mais de 20% de reajuste, foi para haver esse equilíbrio, foi para pagar a diferença dos últimos três anos devido ao acionamento dessas termoelétricas. E, para frente, o que foi feito, foram criadas as bandeiras tarifárias, que é o que acontece até hoje, que quando essas térmicas têm que ser acionadas, a bandeira pode passar para amarela ou para vermelha. No momento, nós estamos em bandeira verde, não tem acréscimo nenhum na tarifa, porque as maiores termoelétricas já foram desativadas, porque o período úmido de 2015 para 2016 foi satisfatório, os reservatórios chegaram em um bom nível. Então, os aumentos que tiveram, que tivemos ano passado, foi algo excepcional. E já esse aumento, que foi homologado agora dia 21 de junho, na última terça-feira, é um aumento que acontece mesmo em 4 em 4 anos. Exatamente. Na verdade, 4 em 4 anos é feita revisão tarifária, ou seja, você começa, a neo avalia praticamente do zero a empresa. Qual que é a tarifa realmente que essa empresa, é justa essa empresa cobrar para o seu consumidor. Durante esse período de 4 anos, a cada ano é feita uma revisão baseada apenas nos indicadores econômicos, no IGPM. Enquanto que variou o IGPM nesse período, a tarifa é ajustada, ou em alguns casos até reduzida, como já aconteceu algumas vezes. E a revisão tarifária extraordinária foi essa que eu te falei, que foi realmente um evento que não acontece normalmente, não existe previsão de acontecer isso agora para o futuro mais próximo, que foi o que aconteceu ano passado. Mas, só para explicar, o ciclo de revisão tarifária é de 4 anos, é esse que nós estamos passando agora, e a cada ano é feito o reajuste ou a redução baseada apenas nos indicadores econômicos. Perfeito. Só para lembrar o pessoal de casa, a ANAEL é a Agência Nacional de Energia Elétrica. É o órgão do governo federal que toma conta das empresas, regula tudo o que as empresas de energia elétrica podem ou não fazer em termos de aumento, em termos de direitos e deveres. Luciano, vamos pensar para o pessoal de casa que você tinha passado para a gente aqui em off que a proposta da ANAEL era de 10,25%, mas foi fechado em 6,69%. Por que isso? Essa diferença. Isso. Quando a ANAEL colocou em aberto o que chama de processo de audiência pública, onde ela coloca para toda a população, todos os clientes têm condições de participar, de dar suas opiniões, de fazer as suas propostas, eles fiquem abertos no próprio site da ANAEL, todo esse processo. A proposta inicial da ANAEL era um reajuste de 10,25% para os consumidores residenciários. Durante esse período, a própria Energiza fez alguns pleitos junto à ANAEL para buscar reduzir esse valor. Na verdade, não é interessante para a Energiza ter um reajuste maior, mesmo porque a maior parte desse reajuste não fica para a Energiza. Então, principalmente devido à característica da concessão aqui de Nova Friburgo, onde a maior parte da energia é comprada da Ampla, nós compramos a energia da Ampla, a Energiza conseguiu que a ANAEL revise a tarifa de aplicação da Ampla para a Energiza durante esse período, durante várias reuniões. Isso foi reconhecido, inclusive, pelo diretor relator da ANAEL na reunião de ontem. Normalmente não é normal acontecer isso. Quando a ANAEL coloca essa proposta inicial para a audiência pública, raramente há uma mudança, depois até a homologação. Mas o próprio diretor reconheceu que devido aos esforços da concessionária em buscar uma tarifa mais justa para o consumidor, baseado em alguns argumentos técnicos também, que a nossa área regulatória pleiteou, possibilitou chegar nesse reajuste menor de 6,69%. Certo. Nova Friburgo tem mais de 100 mil pontos a Energiza atende mais de 100 mil consumidores. Lembrando, pessoal de casa, que esse aumento de 6,69% serão apenas para baixa tensão. É, 6,69% para os consumidores residenciais de baixa tensão, que são mais de 80% desses 110 mil clientes. E para os grandes clientes, que são os que chamam de grupo A, são os grandes indústrias, o reajuste é de 17%. Também bem inferior ao que a Carnel propôs inicialmente, que era de 28%. Que é uma diferença bastante grande também, né? Sim, 36% de diferença em relação à proposta inicial. Certo. Agora, Luciano, é claro que muitas famílias, com certeza, podem estar preocupadas com a questão do aumento da luz, até mesmo por a gente estar atravessando agora um aumento de crise no país, mas a Energiza tem um programa que é interessante, né? Que é o Tarifa Social, que é destinado para famílias que, percebendo que tem dificuldade de pagar a conta de luz, que for de baixa renda, se for cadastrado junto com a Secretaria de Assistência Social, ela pode requerer um desconto na conta de luz? Sim, a Tarifa Social, ela é um direito dos consumidores, se todo aquele consumidor, todo aquele cidadão, que ele é cadastrado em algum programa social do governo, Bolsa Família da vida, ele deve procurar os CRAs, a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura, se cadastrar e levar a documentação até a Energiza, da própria agência da Energiza, a atendente vai informar quais são os documentos necessários, e caso você se enquadre nas condições, você pode ter uma diferença de até 60% no valor da sua tarifa. Você tinha dito que no Nordeste, que em Minas... Aqui em Nova Friburgo, cerca de 30% dos clientes residenciais fazem jus a esse benefício da tarifa de baixa renda. É claro que em outras concessões varia muito. Nós temos concessões, por exemplo, no Nordeste, que 70% das pessoas fazem jus a essa tarifa social. Mas aqui em Nova Friburgo, inclusive, esse benefício tem que ser renovado a cada dois anos, a pessoa tem que renovar esse benefício junto às prefeituras, aos CRAS e trazer essa documentação a Energiza. Pois se ela perder, durante esses dois anos, ela perdeu o benefício social, ela também perde o direito da tarifa social. Certo. Agora, só para a gente finalizar, tem como você fala ao pessoal de casa, você como gerente comercial, você como uma pessoa que vive e convive diretamente com o seu trabalho, você tem a noção de como que as pessoas podem melhorar o consumo de energia, ter um consumo mais consciente, mais responsável, até mesmo para impactar menos na renda das famílias, no orçamento familiar. Sim. Esse é um trabalho também que nós fazemos muito, a nossa área de comunicação e marketing, ela faz um trabalho muito grande nisso. Além da questão da redução do consumo eficiente, nós temos um programa também muito interessante, que é o Conta Cidadã, que aqui em Nova Friburgo, ele tem uma aceitação muito grande. O Conta Cidadã, ele consiste naquele, você separar o seu lixo, seus recicláveis, levar num poço de coleta e você, aquele valor daqueles resíduos, você ganha em bônus na sua fatura de energia elétrica. Só para a ideia de ordem de grandeza, esse programa foi implantado aqui em Nova Friburgo em meados de 2013, segundo semestre de 2013, e de lá até hoje já foram mais de 300 mil reais de descontos em fatura de energia elétrica que os clientes tiveram. Então, eu acho que esse é um programa realmente que a gente vai continuar incentivando, vai continuar apoiando e eu acho que a população de Nova Friburgo, em geral, ela abraçou esse programa. Nós temos hoje cinco postos de coleta, funcionam esses postos, cada dia da semana ele tem um posto funcionando em determinada localidade. Então, vocês que já participam, continuem participando, incentivem as pessoas, outras pessoas a participar, que realmente, além de você estar colaborando com o meio ambiente, você está dando destinação correta aos seus resíduos, você faz jus a esse desconto na energia elétrica. Com relação ao consumo eficiente, nós estamos entrando agora, nós já entramos no inverno, o inverno até bastante rigoroso esse ano, e quando você sai do verão para o inverno, mudam-se os vilões do consumo de energia elétrica. Durante o verão é o ar-condicionado e agora, durante o inverno, é o chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico, normalmente, ele corresponde de 25% a 30% do consumo de uma residência. É claro que isso eu não vou falar aqui ninguém para tomar banho frio durante o inverno. Não tem como, Luciano. Mas procure ficar menos tempo no banho. Usar chuveiro. Hoje, existem os chuveiros eletrônicos, que eles têm uma eficiência de até 25% de energia e 40% de água. A própria revisão também da rede elétrica domiciliar também é importante também. Sim, sim. Há uma instalação elétrica bem equilibrada, bem colocada, reduz desperdício. E outras coisas normais. Não ficar abrindo geladeira toda hora. Nesse período agora de inverno, coloque em uma temperatura menor. Você não precisa mais forçar tanto a geladeira para ela gelar. Quando for passar roupa, o ferro também é um dos grandes vilões também de consumo de energia elétrica. Procurar juntar o maior número possível de peças de roupas para passar de uma vez. Não ficar passando uma de cada vez. Máquina de lavar roupa. Procurar colocar também sempre maior quantidade de roupa. Não ficar usando. Nossa, isso é uma coisa do dia a dia que a gente já fala e vai continuar falando que é importante você não desperdiçar. Realmente, a energia elétrica hoje é um bem realmente que pesa no orçamento das famílias. Então, tem que ser usado com racionalidade. Muito bem. Luciana, nós agradecemos a sua participação. Muito obrigado. O Tô da Manhã, claro, está de portas abertas para qualquer tipo de esclarecimento, até uma prestação de serviço. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Agradeço a oportunidade. Só reiterando também, só para reforçar também, a gente vem aqui para falar de um assunto não muito agradável, que é reajuste de tarifa, mas reforçando também que nesse período de revisão tarifária de quatro anos, a Energia fez grandes investimentos aqui em Nova Friburgo. Foi construída mais uma subestação aqui em Nova Friburgo. Nós temos cinco subestações de energia aqui dentro de Nova Friburgo. Ano passado foi concluída uma grande linha de transmissão entre as subestações aqui, Júlio Zarp, lá e Conselheiro Paulino, que vai dar muito mais confiabilidade ao sistema. Hoje, Nova Friburgo tem os indicadores de qualidade e continuidade, um dos melhores do Brasil hoje. Então, assim, nesse período também a Energia tem trabalhado bastante. Eu acho que a população reconhece isso. Eu acho que a qualidade de energia em Nova Friburgo vem melhorando muito nesse período. Obrigado aí pela oportunidade. Com certeza. Nós que agradecemos. Luciana, é contigo. Bom, todas essas dicas que foram dadas aí pelo Luciano são importantes. Você está dentro de casa, sai de um cômodo para o outro, apague a luz, isso tudo vai fazer diferença no final do mês na conta. Eu acho que são pequenas dicas que a gente pode adotar no nosso dia a dia. E agora, a gente tem um convite bem legal para você. Aliás, eu não, né? Crias da Casa tem. Vem aí o espetáculo Sakura. Mostra para a gente. Tchau. 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 Belíssimo espetáculo que você não pode perder. E, ó, oportunidade é o que não vai faltar aqui em Friburgo. Domingo, dia 26, às 4 horas da tarde, estará à sua disposição. O espetáculo estará no Sesc aqui de Nova Friburgo. Então, agora é só aproveitar, né? Aline Peixoto, Denise Peixoto, Leonan Turler, Gabriel Nagli, pois é, Maria Vidal, tudo cria da casa. Então, Crias da Casa está esperando por você neste domingo, às 16 horas, no Teatro Sesc Nova Friburgo. Gente, toda manhã vai ficando por aqui. É, já com saudade de você para final de semana, aproveite bastante da maneira que você gosta, da maneira que você mais curte e com esse bolinho aí que a gente fez. Olha o resultado da receita. Olha que bolo gostoso. Eu falei que ficava com esse recheio. Bate tudo no liquidificador, vai para o forno e esse recheio sai assim. Por isso que é bolo cremoso de fubá. Faz em casa que fica uma delícia e dá super certo. Estará daqui a pouquinho, né? A receita à sua disposição no www.tvzum.com.br barra toda manhã. A gente fica por aqui. Ótimo final de semana. Aproveite bastante tudo, né? O que tem. Tem caminhada, tem sakura, tem... Com a Morte não se brinca... Não, não. Com a Morte não se brinca só em julho. Mas vai rolar esse convite aqui para você também. Tem para criançada, tem o quê? Festa de São João na Praça. Olha só, tem muita coisa boa acontecendo aqui em Friburgo, então a gente pode aproveitar. A gente se encontra na segunda-feira, às 10h30, com mais um Toda Manhã. E daqui a pouquinho, uma da tarde, no Atual, pelo SBT. Um beijo, até lá. h! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Toda manhã, oferecimento Nova Mix Food Service. As suas receitas ainda mais especiais. Unimed Nova Friburgo. Doar solidariedade neste inverno. Esse é o plano. Sistal, tecnologia em segurança. Monitoramento 24 horas de câmeras e alarmes. E supermercado Santos Reis. Bom preço, conforto e qualidade perto de você. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom. Tchau. 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 Tchau.